Olha, o cooperativismo brasileiro, o cooperativismo brasileiro de sul, especial, entende que não foi um bom planosar. Ele teve um resgate que vive, a questão de atualização de juros, que era um grande volta de interrogação, até foi motivo de reivindicação das entidades junto ao Parlamento. Se pensasse com carinho isso, porque o orçamento não estaria contemplado isso, e foi aqui que houve um aumento dos recursos, houve um aumento dos recursos disponíveis, das mais diferentes modalidades. Nós entendemos que o planosar também contempla muito essa questão ambiental, a questão das estruturas na questão do ABC, principalmente nesse programa, que é um programa que tem esse enfoque nessa geração, então nós, de uma forma geral, o inquérito da região teve um crescimento de valores, os cronafes, a questão única que poderia ser, talvez, esse mais forte tem a questão de seguro agrícola, que nós precisamos alcançar, essa questão de seguro, soubemos que a Avenida Cumpereza tem esse propósito, mas, infelizmente, nós embarcamos aí, né, que é uma questão diferente da resolução do passado.